E salve, rapaziada, tranquilasso com vocês, trazendo mais um vídeo sensacional aqui pro nosso queridíssimo canal, garinha. Hoje é o seguinte, cara, estou aqui no nosso incrível All Star Story Defense, porque hoje, garinha, eu vou tá aí simplesmente testando, cara, o novo personagem do Eggzinho de 100, cara. Sim, pessoal, finalmente aí o Eggzinho de 100, ele abriu e hoje eu vou tá aqui testando com vocês, que é simplesmente aí, pessoal, o Seed, cara, o Seed aí da Era do Gelo. Brincadeira, pessoal, não é o Seed da Era do Gelo, tá? Mas sim o Seed aí do anime Shout Down Garden, tá, rapaziada? Eu acho que muitas pessoas não conhecem qual que é esse anime aí, mas é um anime que chegou aí, tá, pessoal, o ano passado. E, cara, aí fez um hype estrondoso, pessoal. É um anime muito bom, tá? Eu assisti ele completinho, então recomendo muito aí pra quem não assistiu, porque esse anime é muito bom, beleza? E simplesmente, pessoal, no Eggzinho de 100, chegou aí o Seed, tá, pessoal? Ele é o protagonista desse anime, então ele realmente é muito forte no anime, tá, pessoal? Então hoje vamos tá aqui testando ele aqui no All Starzão, né, cara? Pra ver se ele realmente também é forte aqui no jogo, tá, pessoal? Então, antes de a gente partir lá pra testar ele, peço pra você já deixar aquele seu likezão insano no vídeo, se você também é novo, se inscreva aí, ativa o sininho, compartilha com os amigos também, cara. E, ó, agora partiu aí fazer a showcase dele, beleza? Então vamos lá, garinha, ó. Eu coloquei ele aqui, pessoal, level máximo, tá? Level 175. E, cara, algo muito maneiro, pessoal, que eu curti demais, é que ele tem blessing, cara. Sim, pessoal, ele tem blessing aqui, ó. Eu vou ter que equipar aqui pra mostrar pra vocês, ó. E, cara, olha só que maneiro o blessing dele, cara. Ficou muito top, rapaziada. Olha isso aqui, cara, ó. Ficou ali com a capa dele, né, rapaziada? Ó, ele fazendo aqui o movimento aqui, cara. Nossa, ficou muito bonito. E, finalmente, né, pessoal, eles colocaram aí o blessing, tá, de alguns personagens, que no próximo vídeo, tá, pessoal? Eu mostro pra vocês aí quais foram os blessings que chegou, beleza? Então, antes, bora fazer aqui a showcase do nosso incrível Cid pra ver se ele tá bom. Dois mil anos depois. Tá, beleza, pessoal. E já estou aqui, ó, no treinamento. Então, vamos lá, rapaziada, ó. Eu vou colocar ele aqui na frente e vamos ver, ó. Ou ele começa já com um orteiro ali, hein, rapaziada, ó. Já começa com um orteirinho aqui já. Então, GG, ó. Ó, ele começa ali, pessoal, com 25k de damage, ó, 5 SPA e 55 aí de range. Caraca, já dá bleed, hein, rapaziada. Caraca, véi. Então, vamos lá, pessoal. Vamos soltar aqui os bichinhos, ó. Tá, beleza. Vamos vir aqui pra ver. Ó, é, um ataquezinho bem padrãozinho, né, pessoal, que a gente viu aí no vídeo, né, que a gente viu lá ontem na live. Então, beleza, ó. Tá, a primeira upgrade, ele já foi pra 89k aí, né, 90k, né, basicamente, de damage. Continuou com o mesmo SPA e o mesmo range, beleza, ó. Mais um upgradezinho aqui. Ele foi pra 347k de damage. Continuou com o mesmo SPA e o mesmo range, tá bom, ó. Mais uma upgradezinha aqui, ó. Ele foi agora pra 800k aí de damage. Continuou aqui, tá, pessoal, com o mesmo status aqui, né, do range e do tempo de ataque, beleza? Agora vai mudar, hein, pessoal, ó. Vai ir pra 70 aí, pessoal, de range e 1 milhão e 500k já, cara. Então, foi, ó. Eita, já evaporou o bichinho, cara. Então, vamos lá, ó. Mais uma upgradezinha aqui, ó. Ele aumentou o mordeiro, tá, pessoal? Ele foi pra 1 milhão aí e 500k de damage. Ele continuou com o mesmo SPA e foi pra 70k de range. E também mudou, né, pessoal, o ataquezão dele, ó. Caraca, olha esse ataquezão aqui bonito, rapaziada. Caraca, nossa, mas tá muito forte aqui o bleed dele, hein, ó lá. Evaporou, cara, o bichinho. Vamos dar aqui mais um upgradezinho aqui agora, ó. Ele vai pra 2 milhões e 600k e 90k de range, rapaziada. Então, foi, ó. Demos aqui, ó, mais um upgradezinho. Continua aí, né, pessoal? Comenta o taquizinho dele, tá, ó. Deixa eu soltar um bichinho aqui, ó. Então, foi, rapaziada, ó. Taquizinho, ó. Mudou o ataque, cara, ó. Então, tá a GG, hein, tá bonitão, ó. Então, vamos lá, ó. Mais uma upgradezinha agora. Ele vai pra 4 milhões, rapaziada. E vai ter aqui, né, pessoal, a primeira ativa dele, né, rapaziada? Que é a primeira aí dele, tá? Mas, ó, vamos upar no máximo. Depois a gente usa aí a ativa, beleza? Então, ó, ele foi pra 4 milhões aí de damage, né, pessoal? Continua com o mesmo SPA e o mesmo range, beleza? Então, ó, vou dar aqui mais um upgradezinho aqui nele, ó. Beleza, ó. Ele foi pra 5 milhões, tá? Continua aí com o mesmo SPA e o mesmo range, beleza? Deixa eu soltar mais bichinho aqui. Tá, na escizeira. Ó, vamos ver, ó. É, continua o mesmo, né, pessoal? Só mudou aqui e soltou ali os negocinho e GG, tá? Vamos dar aqui mais um upgradezinho nele, ó. Ele vai pra 7 milhões e vai mudar de novo aí o ataquezão dele, ó. Então, eu golpei aqui. Agora ele foi pra 7 milhões e 600k. Continua aí, pessoal, com o mesmo SPA, né, e o mesmo range. Ó, o ataquezão bonito, rapaziada. Cara, tá muito bonito o ataquezão dele, cara, ó. Tá maneiro, beleza? Ó, vamos dar aqui mais um upgradezinho aqui agora, ó. Ele foi agora pra 9 milhões de damage, tá, pessoal? É, quer dizer, 9 milhões de damage. Continua com o mesmo range e o mesmo SPA, beleza? Agora, no último upgrade, ele vai pra 11 milhões e vai aí ter 110 de range, rapaziada. Então, foi, ó, o P aqui pra 1 milhão. Vamos ver aqui, pessoal, se mudou, né, a questão do coisinha dele, ó. É, continua o mesmo, tá o ataquezinho ainda, né, o simplesão aqui. Então, beleza. Agora, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Eu vou aumentar o máximo aqui, cara, do coisa, pra poder usar aqui a habilidade dele. E vamos ver se ele vai limpar o mapa todo, tá? Tá, prontinho, pessoal, ó. Vou soltar aqui os bichinhos aqui, ó. Cara, vou soltar vários aqui, ó. Tá, beleza. E agora vamos tá vindo aqui, pessoal, usar a habilidade dele, cara, ó. Então foi, rapaziada, ó. Usei aqui a habilidade. É isso mesmo, cara. Ele limpa o mapa inteiro, rapaziada, ó. Como a gente pode perceber aqui, ó, ele faz aqui a coisa dele, ó. E realmente, pessoal, ele limpa o mapa inteiro, cara, ó. Ele aumenta aqui o range, ó, a animação zona dele aqui. E, cara, ele se... Olha isso aqui, pessoal, fica vendo, ó. Olha só isso aqui. Caraca, o negócio fica um negócio branco assim, ó. E ele limpa o mapa inteiro, pessoal. Ele fica full-e, né? E aí ele vai e limpa o mapa inteiro. Então tá muito bonitão, rapaziada. Ficou muito legal aí essa animação zona dele. E um detalhe muito importante é que dá pra colocar só um, tá, pessoal? Não tem como colocar mais de um, tá? E agora, vamos ver aqui ele com o buffzinho, né, cara? Eu coloquei aqui o Kizuki pra gente poder aí ver o buff max. Beleza? Então foi, ó. Vamos dar aqui o buffzinho. E foi, rapaziada. Ele simplesmente tá dando 38 milhões de damage, cara. Sim, pessoal. 38 milhões de damage e 132 aí de range, rapaziada. Então, assim, cara, tá muito forte ele, tá? Realmente. E, cara, imagina ele com a Blue Orb ou a Super Blue Orb. Cara, vai ficar com 150 aí de range. Então vai ficar muito bom, rapaziada. Então, galerinha, isso aqui é a showcase pra vocês do novo personagem do Eggzinho de 100, tá? O Seed, né, pessoal? O personagem aí de Shootdown Garden. Então, se você curtiu, dá um likezão aí, né? Comenta o que você achou dele. E também comenta aí se você conseguiu pegar ele aí também, beleza, pessoal? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E fui! Tchau, 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 tchau.